Fazendo com que eu me sinta mal, juro isso aqui não tá legal Já não sei mais onde rei, tudo se resume a calça, tudo diz mal Rapaziada, infelizmente aconteceu uma parada muito triste no estado onde eu moro, tá ligado? A gente perdeu um irmão, o nome dele é Ferreira, só queria puxar um grito Tem como você fazer um grito fortão, mano Vocês vão gritar Luto Ferreira, já é só isso É mais ou menos assim, ó Ele é cria DRJ, marginal de Madureira Luto Ferreira, Luto Ferreira Ele é cria DRJ, marginal de Madureira Luto Ferreira, Luto Ferreira De coração Mano Mano, isso é meu sentimento, mano E você retribuir com a tua maior emoção Agora eu vou ter que te bater Porque tu sabe que bater em você é minha obrigação, meu mano Você tá tentando, mas tu sabe que tu perde bate-bed Você sabe, bate-bed é tipo um bumerangue Você bate, mano, volta e de fim de você agora É só mais que eu entrei o sangue Maldade, você vai ser obrigado Mas cê tá ligado que cê é, cuzão Eu não sou obrigado, mas falo obrigado Meu pai me ensinou a ter gratidão Faço um peso de verdade, meu mano Tá ligado que eu mato no free? Muito da hora você lembrar a morte de um anti-querido Mano, adianta na batalha falar que mato o MC Porque aqui é meu emprego Também minha profissão Porque hoje eu fui pago por mídia Passe-se na ICMS, cuzão Tá ligado, mano, que eu passo agora, mano Porque eu sou tipo um assassino O time é tata dentro do meu plano Da hora, meu mano Você tá ligado que agora eu tô na improvisada Pra matar o irmão Cê foi pago pela mídia, mano Mostrando que cê trai a sua quebrada Por dia O que eu sou de verdade, meu mano Cê tá ligado, rima grava Você é empregado pra matar A minha batalha é só emprego de palavra Você não entende que agora é fogo no pavio Você não entendeu Isso é o que eu faço Eu te mato fácil, assassino sangue frio Pega a revisão Me desculpa, você só escorre sangue do teu corpo Taxa que bate de frente Ou teu cérebro tá oco Ou você tá louco Não, eu não tô louco Não, o meu cérebro não tá oco É o seu trabalho Mas vê se o coveiro comemora Quando ele enterrar mais um corpo, cara Caralho De verdade, esse é meu show Por isso eu sou tipo Balotelli Truta, eu nunca comemoro um gol Claro que eu também não vou comemorar Sabe o que eu faço de improvisação Eu posso até te matar chorando Mas eu vou tá cumprindo minha obrigação Tá ligado, mano Aqui, agora é apti Porque eu posso até te matar Depois eu jogo uma lagra na lápide Chora agora, joga lá de mar Cê tá ligado que é notório Choro na terra Chora agora, ri depois Toda no risada no purgatório Caralho Mano, não aguenta comigo Cê falou a mesma palavra Só que cê colocou a entonação e a imponência Por isso cê tá fudido Muito barulhos para essa batalha Quem gostou das rimas de Alê Levanta a mão e faz muito barulho Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas do JP Quebraram JP por vocês Tudo que vai Volta! Aê, sem maldade Aê, esse é ouro Muito ouro Aê, tipo assim, ó Eternizando o sabotage O sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se cê curte hip hop Coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E aí, uou 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 Sem maldade Sem maldade Sem maldade Cê quer falar de obrigação? Vou ter que explicar Cê veio pra obrigar Já eu vim pra brigar Fazendo de verdade, mas não pra brigar Rima que é insana Jogando igual cabanha Se abrigando na cabana Se abriga eu fazer pistada, meu mano Agora tá com a doalê Se você não veio pra brigar Estudantes virou UFC Aê! Uou Que improvisação Se rima é punchline de soco tem cinturão Uou Uou Tem cinturão nessa rinha Cê só atrás das menina que tem cinturinha Mas eu faço freestyle eu sou insano Cê tá no UFC mas eu não te vi na BDA de 3 anos Ai namorão Peço aqui que é ético Você tenta mas tu sabe que eu te mato que eu sou cético Sabe porque tá muito esquisito Você sempre apela falando de mina bonito pra arrancar grito Uou Eu não tô apelando é uma metáfora Se cê não entende dessa porra é só diáspora Rima ápida Rima ríspida Cê não faz a rima Eu já vi que a sua burrice é nítida Aê eu entendi sim Que você não tem talento PMS Metafora Eu boto dentro Uou Criativisão Rima de improviso que eu sou doam porra Sem maldade bota dentro Aqui já se viu Bota dentro e vai embora Típico pai do Brasil Aê vai se morrer Você não faz de verdade Cê não tem habilidade nem criatividade Aê faço freestyle Agora eu não paro Você fala isso só porque o seu pai foi comprar cigarro Uou Eu faço o verso do Anson Ele ainda voltou pra casa e nem levou um dengue Terceiro 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 Aê levanta a mão geral aí Ninguém tá morto não Levanta a mão 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 Vai ficar rico esse É Vixe Vai levantar a garrafa Duas batalhas teve assunto de cigarro né Tem dois fumos Cigarro Patata Que fulminante O que vocês querem ver Sangue 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 E só levanta a mão Quem passou desodorante O que vocês querem ver Sangue 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 Ei Eu sou tipo uma célula cancerígena Com cigarro na boca Mas aqui no desacata Eu tô com cigarro na boca Mas não vou acender Somente pra eu ter Controído o que me mata Calma Cê não faz a rima chata Por isso que eu te mato Agora mano você é um cuzão Esse é o tipo de pai ontem Tá na fila do cigarro E amanhã Na de transplante de pulmão Você fala de cêndula Agora eu faço na essência Faço verso e eu te bato Porque eu tenho inteligência Já que é cêndula Eu faço na essência Eu sou rato de laboratório Primeiro passo pra qualquer experiência Entende? O que eu faço? Rima pesada Tira o teu espaço Porque meu mano é de improvisação Construção de mente pra mim É o que traz minha solução Cê é rato de laboratório Cê é rato de laboratório E de rap eu manjo Eu sou tipo um arcanjo A diferença é que de laboratório Cê é Dexter Eu me apresento o oitavo anjo Aê cê é de verdade Cê é fusão de verdade Aqui eu já te mato na moral Falando que do laboratório É experiência Mas já percebi que sozinha É só experiencial Aê rapaziada Vocês sabem o que diferenciam Homem dos meninos Fala que arcanjo Não tem asa Então tu não é digno Aê Entende o free? Faço de freestyle rima bom e procede Ei Cê disse que eu não tenho asa Não esquece Que quem é rua mano fortalece Como cê fala que eu não tenho asa Eu sou ícaro Fígaro Só mostro minhas asa Pra quem merece Aê Viva que não posso Você não entende que essa é uma parada Ele disse que ele é ícaro Taquei uma pedra A tua asa ta furada Ooooooo Ta ligado mano então não grito Do que adianta você tacar uma pedra Eles eu tenho asa Mas meu cérebro é um estilingue Então calma Você não faz o verso de verdade Por isso Meu mano essa que é a escolta Na verdade cê nunca assistiu o lucifeiro O mundo tirou minhas asas No fim eu tomo de volta Aê Já que o assunto é mitologia Eu faço free Falou de estilingue Hoje essa pedra não mata esses golinhos aqui Aê O verso é de free Você não é pequeno Porque você não tem a coragem de Davi Ooooooo Mano na moral Batalha do caralho Ooooooo 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 Parabéns aos dois mano Aos dois A defesa Vai rapaziada Com ordem de rimas Quem gosta das rimas de JP Levanta a mão e faz muito barulho Ooooooo Segura Marlos Vamos lá Vamos decidir no bagulho Calma aê quebradinha Levanta uma mão e segura pro JP Quebrada Só uma mão Só uma mão Só uma mão Considere meu pom É isso É isso Aê levanta uma mão Peraí Que abaixaram Peraí Cê só olhou porra Levanta uma mão pro JP E segura Quebrada Pode levantar e segurar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Levanta uma mão e segura pro Alê Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze É isso Por seis mãos JP